... anos de idade... E você agora tem 35? Eu tenho. Eu tenho 35. Vocês são jovens. Nós somos, porque a juventude está no espírito. Pegaram lá para passar? Se não descobre a gente viu. Então, o pai dos meus, o nome dele é Álvaro. O Álvaro e os filhos, quando veio, eu fiquei morando aqui, né? E eles ficaram morando fora. E eles concordaram. Como meus filhos foram criados aqui dentro, né? Eles concordaram que a gente transformasse em reserva. Mas isso o Ricardo acompanhou desde o começo. Naquele tempo que a gente... Ninguém acreditava nisso. Não, ninguém acreditava. E também porque as construtoras estavam muito em cima, né? Elas queriam, de qualquer forma, comprar. Comprar essa área aqui do lado, que é de uma outra vizinha. Comprar aqui. Comprar a área ali também, que é da família. Porque eles construiriam grandes condomínios. Porque eles já sabiam que viria, né? Que aqui seria a zona nobre, né? E a gente... Meus filhos mesmo. Pelo amor, minha filha que foi criada aqui dentro. Ela disse, mãe, não tem preço. Nós não vamos vender nunca. Então, o que acontece? Ficamos com essa infraestrutura aqui dentro da reserva. É a sede da reserva. Não pagamos mais pela nova lei IPTU. Porque a gente pagava ainda. IPTU pela casa, né? E a sede tá aqui. Eu não busco mais, já falo pro Ricardo. Eu não fico mais buscando. Ai, como é que vai ser? Eu já entreguei pra força maior, já entreguei pra Deus. A infraestrutura tá toda aqui. E as deucidências vão acontecendo. As deucidências vão acontecendo. Tem bom sócio, hein? Ah, mas esse... Como diz o Ricardo, esse é o melhor. Esse é o melhor de todos. É porque quando a gente quer, né? Tem uma parte da gente que quer, né? A gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer. E a gente não entrega, né? Porque a gente quer e tem algo maior dizendo, mas olha, não é bem lá. Olha pro lado de lá. Não, é ali, se não for ali, né? E assim tá na entrega, né? Inclusive tem uma suíte ali que a gente quer... Depois você sabe que você vai ter trabalho, né? Sim. Pra deixar isso aqui tudo, né? Sabe, né? Isso não é trabalho. Bom, a porta de... Vem, por favor. A porta de entrada, essa aqui, não abre mais. Porque tem que consertar. Então nós entramos por aqui. Obrigado.